Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. A gente começa falando do impacto da pandemia do coronavírus, com novos crescimentos de casos, afetando a rede privada de hospitais em vários locais do país. O Estadão faz um levantamento mostrando que hospitais particulares estão aumentando os leitos para tratamento de pacientes de Covid e já adiando cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias não emergenciais. Tem um levantamento feito com hospitais de várias capitais, de vários estados, e que você acompanha no portal do Estadão, mostrando essa preocupação com essa nova onda da pandemia. O país tem 174.531 mortos e 6.436.000 casos confirmados, com alta de óbitos em 11 estados, de acordo com o consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Destaque também para os procedimentos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pode vir a permitir o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Não tem nenhuma vacina vacina aprovada ainda, mas a Anvisa já divulgou critérios que podem nortear a permissão para uso emergencial, mas apenas na rede pública, sem comercialização pela rede privada, enquanto não sair o registro definitivo das vacinas que estão em testes no Brasil. E essa vacinação deve atingir principalmente profissionais da área de saúde. Ainda não tem nenhuma vacina autorizada, mas hoje chegaram insumos para a Coronavac ser produzida em São Paulo, numa parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo do Estado de São Paulo. Outro assunto do dia, um recuo do Ministério da Educação, que havia publicado uma portaria determinando a volta às aulas presenciais nas universidades a partir de 4 de janeiro. Isso em meio a esse crescimento de casos de coronavírus por todo o país. A portaria foi muito mal recebida pelas universidades federais, ocorreram reações da parte de reitores e também de juristas que foram ouvidos pelo Estadão e que alegaram que isso é inconstitucional, porque fere a autonomia universitária. Além disso, poderia haver um questionamento, já que o Supremo Tribunal Federal já determinou que a palavra final sobre medidas de isolamento social é de governadores e de prefeitos. Então, por exemplo, o Ministério da Educação poderia determinar a volta das aulas, mas um prefeito, numa determinada cidade, dizer que não, que a cidade não teria condição de ter aulas presenciais. Diante disso, uma apuração da repórter Renata Cafardo do Estadão mostra que houve uma decisão de recuo do Ministério da Educação de obrigar a volta das aulas presenciais. E no esporte, destaque para Libertadores da América com a classificação do Palmeiras ontem, com uma vitória de goleada 5x0 sobre o Delfim do Equador, jogo disputado em São Paulo no Allianz Parque. No primeiro jogo, no Equador, já tinha sido 3x1 para o Palmeiras, que avança e já conhece o seu próximo adversário. Nas quartas de final, será o Libertar, do Paraguai, que eliminou o Jorge Wilsterman, da Bolívia. Dois times brasileiros estão classificados, o Santos e o Palmeiras. O Grêmio pode garantir vaga hoje, está em vantagem sobre o Guarani do Paraguai e joga em casa. O Internacional iniciou as oitavas de final ontem em casa, perdendo para o Boca Juniors por 1x0 e faz o jogo da volta semana que vem em Buenos Aires. Destaque também para o Brasileirão. Hoje, São Paulo pode assumir a liderança da competição, fazendo um jogo atrasado da primeira rodada contra o Goiás. O jogo é na capital goiana. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.